Estamos aqui na Senadora Salgado Filho com vigário do Inácio. Se a passagem tem acabado o momento da passagem, se a passagem tem acabado o momento da passagem. Mais um aumento não, Fortunati, ladrão! Vai me guiando! Mais um aumento não, Fortunati, ladrão! Mais um aumento não, Fortunati, ladrão! Mais um aumento não, Fortunati, ladrão! Estudo, trabalho, todo o dia inteiro, Fortunati, ladrão! Galera, eu pedi pra cantar aqui na frente, o carro de som que abre. A faixa lá da frente segura o tempo, então o som precisa avançar lá, pra gente conseguir, e pra todas as palavras de ordem organizando. A galera lá da faixa vem lá da frente, lá a terceira da última, segura um pouquinho. A gente faz muito tempo, hein? Ai, ai, ai! Não, ele quer filmar ou não?